Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida que sempre está aqui nos acompanhando, seja pelo canal TV Cairos, canal 7.1, seja pelo Youtube, pelas plataformas sociais, onde você estiver, seja abençoado você, sua casa e toda a sua família. Nós iremos estudar neste programa a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. E eu peço que você convide todos que estão em casa, corra para a frente do televisor, porque este programa está de fato imperdível. Nós iremos estudar sobre este tema extremamente necessário, importante para os nossos dias. Nós iremos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Vamos lá, lição de número 4, quando se vai a glória de Deus, o textuário diz assim, E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 20 e 3. Verdade prática, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9, versículo 3, capítulo 10, verso 4, 18, 19. E por fim, capítulo 11, versículos 22 ao 25. Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, diz assim, E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de lenho, que tinha um tinteiro de escrivão, a sua cinta. Ezequiel, capítulo de número 10, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor, de sobre o querubim, para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins, E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Ezequiel, capítulo 11, verso 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou, e me levou em visão à caldeia, para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Muito bem, vamos para os objetivos da nossa lição, os tópicos que iremos estudar hoje. Nós iremos estudar quatro tópicos. O primeiro sobre a glória de Deus. O segundo nós iremos explicar a retirada da glória de Deus. No terceiro tópico, nós iremos relacionar o segundo tempo com a glória de Deus. E no quarto nós iremos analisar sobre o Senhor Jesus e o templo. Neste primeiro tópico, nós iremos analisar, nós iremos estudar dois subtópicos. No primeiro subtópico, no primeiro tópico, a glória de Deus, sobre a glória de Deus. No primeiro subtópico, significado de glória. Iremos conhecer a expressão original desse termo glória. E no segundo subtópico, iremos verificar a glória de Deus. Muito bem, meus amados, nós iremos estudar na lição de hoje, este assunto extremamente importante, quando se vai a glória de Deus. Como nós estudamos na lição anterior, no programa da semana passada, nós aprendemos que o capítulo 8, 9, 10 e 11 do livro do profeta Ezequiel, compreende uma unidade literária. E nós analisamos, na aula passada, que houve a causa dessa retirada da glória que nós estaremos estudando hoje. Portanto, houve alguns acontecimentos que trouxeram, que geraram essa saída da glória de Deus. E nós iremos agora, eu peço a produção que coloque aí as imagens que nós vimos na aula passada, no programa passado, onde nós vimos que Deus, ele em visão, levou o profeta Ezequiel da Caldeia, da Babilônia até Jerusalém e lhe mostrou quais eram as abominações que estavam acontecendo, ocorrendo em Jerusalém, que ocasionou, que desencadeou a saída da glória. Ezequiel, naquela visão, ele viu quatro cenas. A primeira cena foi a imagem de ciúme, lá em Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 3. A segunda cena, Ezequiel, ele presenciou ali em Jerusalém, no templo, quando 70 homens, eles estavam adorando algumas pinturas e gravuras que estavam dispostas na parede do templo. E eram de animais imundos, animais considerados pela lei impuros. E nós presenciamos na lição anterior que os filhos de Judá estavam adorando, adorando aquelas gravuras, aquelas pinturas. Na terceira visão, na terceira cena daquela visão, Ezequiel viu mulheres chorando por Tamos, que era um deus, um dos principais deuses da Babilônia. E esta foi uma das abominações, uma das mais terríveis abominações que Deus mostrara a Ezequiel em visão. E, por fim, o Senhor mostrou a Ezequiel em visão, os 25 homens que estavam com seus rostos voltados para o sol, adorando o sol. E esta quarta abominação, ela foi vista pelo profeta Ezequiel, demonstrando assim como Deus estava revoltado, Deus estava, então, vendo todas as abominações que estavam sendo cometidas pelos filhos de Judá. E essas quatro cenas, que demonstram um conjunto de ações dos filhos de Judá, em que eles estavam agora, diante de imagens de escultura, eles estavam adorando o sol, estavam adorando o deus Tamos, e tantas outras abominações, violência desenfreadas na cidade, e muitos outros pecados. Esses pecados, essas abominações, sobretudo no templo, fizeram com que a glória do Senhor se retirasse. E é exatamente sobre este tema que nós começaremos a abordar a partir de agora, a retirada da glória do Senhor. para comentar comigo esta maravilhosa lição, está aqui o pastor Elias Gomes, e também nosso querido evangelista, o Alac França. Evangelista, o Alac França, vamos aqui iniciar trabalhando esta lição, que é de suma importância, para o nosso crescimento espiritual. Perfeito, pastor Pablo Inondas. No encerramento do nosso trimestre passado, eu disse para os irmãos que uma das lições que eu tinha mais curiosidade de aprender, de saber mais, certamente era sobre esta lição de número 4, e chegou o grande dia. Muito bem, pastor Elias, pastor Senhor Jesus, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, tenho certeza que nós iremos aprender bastante hoje. Pastor Senhor, pastor Epaminones, evangelista Toal, que todos os irmãos que estão aí do outro lado, assistindo-nos, certamente esse momento será de grande proveito e muito enriquecedor para o nosso entendimento, para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, nós podemos começar a discussão desta nossa lição de hoje, fazendo a seguinte pergunta, a glória de Deus, a presença de Deus, pode deixar seu povo? A presença de Deus, ela pode abandonar os seus escolhidos? Nós vamos verificar que sim, e começaremos falando e conceituando, definindo o termo glória. Aqui eu começo com o evangelista Wallach, porque a glória do Senhor, ela primeiramente se manifestou lá no tabernáculo, em Êxodo capítulo de número 25, o Senhor deu ordem a Moisés para que ele construísse um tabernáculo, e Deus, então, passou a habitar, está escrito no verso de número 8 do capítulo 25, Deus passou a habitar ali no tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo era uma tenda móvel, que era o santuário móvel dos filhos de Israel durante a sua peregrinação, por 40 anos, no Egito, no deserto, após saída do Egito. E o tabernáculo tinha, basicamente, três compartimentos. A primeira parte, que era o átrio exterior, a segunda parte, o lugar santo, e a terceira parte, o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, e era exatamente sobre a arca da aliança que a nuvem da glória de Deus se manifestava e falava com os filhos de Israel. Eu gostaria que, nessa nossa conversa inicial, nós conceituássemos, né, e déssemos aqui a definição e o significado de glória. Perfeito, pastor Epaminonas, pastor Elias. O comentarista, ele trouxe, no nosso comentário da revista, a terminologia hebraica, Iqavot, significa glória. Mas, para a nossa compreensão, para a nossa civilização ocidental, como é que nós poderíamos entender essa terminologia? Alguns podem definir como manifestação poderosa, como resplendor, como poder. O apóstolo Pedro definia como o próprio nome de Deus, o chamando de grande manifestação de glória e de poder. Então, portanto, nós estamos vendo aqui que esse Iqavot, muitas vezes conhecido dos membros da igreja como Shekinah, Shekinah de Deus, não consta na nossa Bíblia Sagrada. O termo que nós temos original é Iqavot, que significa essa glória que também pode remeter à reputação, à honra, ou etc. Mas eu gostaria que o Albert trouxesse na nossa tela, pastor Epaminonas, só um resumo do que o senhor falou agora há pouco, a respeito que essa glória habitou no meio do povo. Moisés, em determinado momento, chega para Deus e diz Deus, eu não vou conseguir liderar o teu povo sem a tua presença. e Deus determina inclusive as medidas do tabernáculo onde seria a morada da glória de Deus. Então nós vemos aí uma imagem das cabanas que circundavam a área do santuário. E aí nós temos uma parte e nós temos o templo realmente lá no meio, aí nós temos pessoas se movimentando, os animais que seriam oferecidos de sacrifício, no fogo ali no meio nós vemos que é o altar de sacrifício, aquele personagem em azul ali no centro nós percebemos que está vestido como as vestes de um sacerdote, sacerdote proveniente dos filhos de Arão ou representando o próprio Arão. Nós temos aí esse átrio exterior, nós temos a bacia de bronze, pode soltar Albert, a bacia de bronze, nós temos a figura do sumo sacerdote e o altar do sacrifício. E aí nós temos uma perspectiva noturna de onde essa glória habitou e transitou de modo dinâmico no deserto por 40 anos sendo montada e desmontada no tabernáculo móvel. E aí está a Arca da Aliança onde a glória de Deus se manifestava sobretudo em Levítico capítulo 16 uma vez por ano no dia da expiação ou no dia do Yom Kippur. Então a glória de Deus ela visitava pastor Epaminondas em Levítico capítulo 16 uma das mais brilhantes passagens pela expiação do pecado do povo. E ali o sacerdote ele fazia todo o processo toda a ritualística por quê? Por causa da santidade de Deus. Eles utilizavam inclusive incenso por quê? Para que não houvesse a possibilidade de um sacerdote chegar ali em pecado e encontrar-se com a glória de Deus sob pena de sucumbir à morte. Então essa glória ela habitou em Tabernáculo mas também ela habitou no Templo de Salomão. Pastor Elias agora caminhando um pouquinho já nessa linha nessa linha cronológica nós vimos que houve um período em que a glória do Senhor se manifestou através do Tabernáculo conforme muito bem foi posto pelo Alak e depois disso a glória do Senhor passou a se manifestar no Templo construído por Salomão e inclusive na inauguração do Templo naquela oração de Salomão Deus respondeu a Salomão fazendo uma promessa Deus se comprometeu a estar com seus olhos e ouvidos ali estabelecidos a oração que se fizesse naquele lugar inclusive quando Daniel estava na Babilônia ele orava com seu rosto voltado para Jerusalém mas pastor Elias esta promessa ela foi condicional não foi de forma incondicional não é isso? com certeza pastor Epaminondas Evangelista Tual nós vemos aqui que esta lição está bem diretamente relacionada à lição passada uma vez que quando se trata da glória de Deus na condição de presença manifestada como já foi bem explicitada aqui pelo Evangelista Tuala nós vemos que é possível sim perder essa glória e justamente a perda dessa glória é uma consequência das manifestações das abominações existentes no meio do povo de Deus como nós vimos na lição passada e o senhor evidenciou muito bem que esse esse templo ou na verdade de início o tabernáculo sob a orientação de Deus realizado por Moisés foi feito justamente para Deus manifestar a sua presença manifestar o seu poder manifestar os seus feitos e dizer vocês são meu povo eu sou o povo de vocês e nós vamos manter um contínuo e intenso relacionamento todavia como o senhor falou está no segundo livro das crônicas capítulo de número 7 na inauguração do templo de Salomão porque desde Sucote até aqui na inauguração do templo na época de Salomão o senhor estava manifestando a sua presença estava manifestando a sua glória que é uma das é uma a sua presença no caso uma das conceituações para a glória de Deus e nós vemos no capítulo de número 7 pastor Epamunda a partir do versículo 1 o texto diz assim e acabando Salomão de orar desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do senhor encheu a casa e os sacerdotes não podiam entrar na casa do senhor porque a glória do senhor tinha enchido a casa do senhor e o senhor bem falou que essa promessa aqui que o senhor fala inclusive mais lá na frente que o nome dele estaria naquele lugar os ouvidos do senhor estaria atento as orações que fossem realizadas naquele lugar e depois a gente vê que isso se dilui isso vai se dissipando e o senhor se retira porque não pode estar no mesmo lugar a presença de Deus e as abominações aquilo que é santo aquilo que é sagrado o caráter da presença de Deus que é demonstrado pela sua santidade e ao mesmo tempo as práticas digamos que imorais ou a presença de Deus digamos assim de forma milagrosa de forma extraordinária como já foi evidenciado aqui de acordo com o conceito de glória ela era absolutamente condicional condicional a obediência do povo a humilhação do povo então tudo isso era uma promessa gloriosa era uma promessa da manifestação do próprio Deus coisa é claro que nós não vimos explicitamente aqui na nossa dispensação porque Deus se apresentava de uma forma quase que visível digamos Deus fazia coisas absolutamente extraordinárias então tudo isso era uma promessa porém condicional condicional a sua obediência como está explicitado no versículo de número 14 do capítulo de número 7 segundo crônicas exatamente lá Deus fala né se o meu povo se humilhar se o meu povo orar se o meu povo se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão os meus olhos fixos e os meus ouvidos atentos a oração que se fizer neste lugar portanto nós temos ali uma condição e vejam que enquanto o povo assim procedesse a glória de Deus que é a presença de Deus aqui a definição teológica enquanto o povo assim se comportasse a glória e a presença de Deus estaria naquele lugar nós aprendemos nesse primeiro tópico que a expressão glória de Deus em linha geral significa essa presença de Deus e também nós podemos observar que Deus sempre teve interesse em estar no meio do seu povo Deus sempre quis estar entre o seu povo êxodo 25 e 8 e me farão um santuário e habitarei no meio deles sempre foi o desejo de Deus e a gente percebe como Deus o Alan e o pastor Elias como Deus se deslocou do terceiro céu do lugar da sua habitação do lugar da sua glória primeiramente Deus ele aqui falando em uma linguagem antropomófica obviamente Deus ele desce do céu e estabelece a sua sede no monte Sinai e Deus agora desce do monte Sinai e desce para o tabernáculo para a tampa do propiciatório e vamos ver que Deus sempre quis estar o mais próximo possível do seu povo quando o seu povo de forma piedosa resolve andar nos seus preceitos nos seus caminhos nós estamos indo para nosso primeiro intervalo comercial daqui a pouquinho nós estaremos de volta eu peço que você não saia daí tem muita coisa gloriosa ainda no segundo bloco para nós aqui aprendermos discutirmos e buscarmos de Deus esse conhecimento maravilhoso da palavra do Senhor Deus te abençoe até daqui a pouquinho muito bem meus amados nós estamos de volta com o programa uma escola bíblica dominical nós estamos estudando a lição de número 4 quando se vai a glória de Deus no bloco anterior nós aprendemos a definição de glória de Deus né em cavode é a expressão que aparece lá no livro de 1 Samuel capítulo 4 verso 21 e 22 quando por ocasião da tomada da arca da aliança os filhos de Eli os filhos do sumo sacerdote ofni finéas foram mortos o próprio sumo sacerdote ele foi morreu né acidentalmente e uma das esposas uma das noras de Eli ela estava gestante e quando ela recebeu as notícias do falecimento do sogro e do seu marido começaram as contrações e também ali as dores de parto e nasceu uma criança e deram a própria mãe aliás deu o nome àquela criança de Icavode que significa literalmente foi-se a glória de Deus porque a arca da aliança ela representava literalmente a presença de Deus e aprendemos no bloco anterior que glória de Deus teologicamente significa presença de Deus eu quero chamar os slides deste segundo tópico onde nós iremos estudar sobre a retirada da glória de Deus nós iremos analisar aqui três subtópicos e eu peço aí ao nosso querido Albert que coloque o slide contendo aí os tópicos do os subtópicos do tópico que iremos estudar agora sobre a retirada da glória de Deus nós iremos analisar no primeiro subtópico o querubim e a nuvem nós iremos analisar no segundo subtópico a retirada da presença de Deus e por fim iremos ver e analisar sobre a glória de Deus esse posto sobre o monte das oliveiras muito bem aí eu gostaria de aqui com os meus caros comentaristas nós analisarmos as consequências dessas abominações registradas lá no capítulo de número 8 que nós estudamos de forma pontual cada uma daquelas abominações e Deus na visão do profeta Ezequiel ele anunciou que a sua glória seria retirada e enquanto a glória e a presença de Deus estava no templo a cidade e o templo estavam de pé depois da retirada da glória depois que se foi a cavode a glória de Deus vieram então o juízo sobre a cidade de Jerusalém e sobre o templo nesse segundo tópico nós iremos ver que né Wallach a saída da glória a remoção da glória ela se deu em estágios e nós vamos trazer a vocês agora mais um vídeo ilustrativo demonstrando como que se deu esses estágios da glória de Deus para melhor ficar fixado no seu aprendizado de forma bem didática e pedagógica principalmente para aqueles que irão ministrar a aula né esta aula na escola bíblica dominical você com certeza estará muito melhor subsidiado e fundamentado para então você ministrar esta lição eu quero pedir para que a nossa querida produção coloque aí estas imagens e eu vou chamar o evangelista Wallach para que faça uma abordagem né uma dê-nos uma visão panorâmica de como que se deu esses estágios da saída da glória para que nós compreendamos melhor essa dinâmica da saída da glória de Deus aí do templo é necessário que a gente faça uma leitura do capítulo 9 até o capítulo 11 é entre o capítulo 9 e o capítulo 11 que nós teremos os versículos específicos que demonstram essa dinâmica nós temos aí na sua tela um mapa da Jerusalém antiga muito embora esse mapa se refira à época de Jesus Cristo mas a gente pega como um parâmetro como um subsídio para que a gente analise para a época de Ezequiel e aí nós temos uma imagem do templo de Jerusalém vista de cima do monte das Oliveiras então aí é como se você estivesse vendo o templo numa reprodução fotográfica da época antiga e de cima do monte das Oliveiras você consegue enxergar o templo de Jerusalém lá na frente nós temos o próprio Santo dos Santos e aí pastora Epaminosa e pastora Elias uma imagem fundamentada claro em Ezequiel no capítulo 8 versículo 4 Ezequiel capítulo 10 versículo 15 e Ezequiel capítulo 10 20 dizendo que a imagem que ele tinha visto era muito semelhante a que ele tinha visto há um ano e dois meses atrás no vale do rio Kebar e essa era a reprodução fotográfica da imagem que ele via dos quatro seres viventes daquele mar translúcido em azul que separa o trono de Deus a sua santidade dos outros seres viventes as rodas cheias de olhos por cima ali do templo pode soltar o próximo slide Alba nós teremos uma visão agora da visão frontal do próprio santuário nós temos aí do lado esquerdo o altar do sacrifício lado direito o local onde simulavam os animais e ali a própria entrada do lugar santo o templo ele é dividido nessa época em átrio exterior átrio interior lugar santo e lugar santíssimo ou santo dos santos nós temos uma imagem aí do lugar santo e do lugar santo a gente consegue olhar lá na frente o lugar santíssimo que é onde a glória de Deus habitava sob a tampa do propiciatório da arca da aliança nós estamos olhando aqui o lugar santíssimo aqui e a visão de Ezequiel pastorepa minondas ela se dá nesse contexto aqui o profeta Ezequiel ele narra que ele vê a glória de Deus se levantando e partindo daí do santíssimo lugar ou do santo dos santos perceba que a arca da aliança está entre as duas asas dos dois querubins e ela se levanta daí e vai para a porta do templo para a próxima imagem que nós veremos agora e o profeta Ezequiel ele define muito isso no capítulo 9 no versículo 3 veja bem para onde é que ela se desloca ela sai do lugar santíssimo ou santo dos santos e se desloca aí para a entrada do templo nosso próximo slide Albert nós temos a leitura do que o profeta Ezequiel traz em seu livro Ezequiel 9 e 3 diz assim e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim qual querubim? aquele que estava lá naquele momento nós vimos no lugar santo no lugar santíssimo na verdade sobre o qual estava indo até a entrada da casa muito bem aí pastor Elias nós temos aqui o segundo subtópico em que o pastor Ezequiel Soares ele coloca a retirada da presença de Deus eu gostaria que o pastor Elias comentasse sobre essa retirada da presença de Deus nesse segundo tópico já pontuando o capítulo de número 10 porque esses estágios da retirada da glória de Deus elas aparecem aqui nesses três capítulos e aí você precisa ter uma leitura panorâmica desses três capítulos capítulo 8 9 10 4 capítulos e o 11 para que você consiga vislumbrar como que se deu esses estágios não é pastor Elias desde o início da lição que a glória de Deus tem a ver com a presença do Senhor e a presença do Senhor foram criadas alguns elementos assim fundamentalmente claro o templo mas antes disso o tabernáculo para caracterizar a morada de Deus a presença do Senhor a manifestação da sua glória e nesse contexto nós vimos aqui que o profeta está sendo o canal de Deus para apontar para a extinção para digamos para a retirada definitiva dessa glória através de que ele está apontando para a destruição do templo o templo será destruído lá em Jerusalém muito breve ou brevemente e é sobre isso e no dando continuidade às imagens que inclusive o evangelistual que estava fazendo uso aí o pastor Epaminone já falou aqui que essa retirada desde lá do lugar santíssimo até o monte das oliveiras e sucessivamente definitivamente ela se dá por estágios e o evangelistual que já evidenciou aí as primeiras partes até o versículo de número 3 do capítulo 9 de Ezequiel e nós vemos agora a outra parte que essa glória do Senhor ela está ela está no lugar santíssimo e depois ela se retira e ela vai para a porta conforme está escrito no versículo de número 4 do capítulo 10 de Ezequiel então então se levantou a glória do Senhor de sobre o querumbim para a entrada da casa olha aí você percebe muito bem aí a entrada da casa e o texto que nós estamos lendo e encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor então a partir daí a glória sai novamente e ela vai para o Monte das Oliveiras que é o monte que está de fronte ali para a porta que já foi evidenciada a nossa produção vai passar aí então essa glória ela sai do lugar santíssimo novamente da porta mais propriamente dito e ela vai para o Monte das Oliveiras e é desse monte do Monte das Oliveiras que nós vemos que depois sucessivamente ela é assunto aos céus ela sobe e isso aqui de alguma forma tem um caráter profético apontando para a glória manifestada no Novo Testamento porque o próprio Senhor Jesus Cristo digamos que é o ápice da manifestação da glória de Deus no nosso contexto então nós veremos isso mais propriamente nos próximos slides e é basicamente isso com relação a retirada da glória de Deus até o Monte das Oliveiras agora fica evidenciado né pastor Elias Wallach que essa retirada da glória foi definitiva percebe que nos capítulos 9 e 10 né a glória de Deus ela está sempre por ali Deus insistindo né para que o povo de Judá para que os filhos de Judá voltassem para o Senhor para que não houvesse essa retirada definitiva e quando a glória ela foi para o Monte das Oliveiras e do Monte das Oliveiras ela partiu foi definitivamente e aí nós precisamos analisar as consequências da retirada da glória quais foram né as consequências da remoção da glória a saída da glória a retirada da glória que nós já aprendemos aqui que glória teologicamente representa a presença de Deus portanto glória aqui e essa retirada significa dizer que a presença de Deus se retirou do seu povo e algo interessante precisa ser pontuado precisa ser sublinhado aqui 150 anos antes do profeta Ezequiel estiveram profetizando no reino de Israel o profeta Oseias e o profeta Oseias lá no capítulo de número 1 já vaticinava dizendo que Deus ele iria desconsiderar Israel como seu povo tanto é que Deus ele ordena Ezequiel a colocar o nome em um dos seus filhos de Lo Ami nós temos aqui duas expressões em hebraico Lo significa traduzido para o português é não Ami significa literalmente meu povo Deus estava dizendo que Israel não seria mais o seu povo mas vejam que mesmo Deus agora desconsiderando o seu povo Deus ainda faz uma promessa de que um dia restauraria a nação a glória voltaria conforme nós iremos estudar em uma lição subsequente e Deus então resolve mais uma vez dizer ao seu povo o meu povo Lo Ami que até então não era mais o seu povo agora ele chama de apenas Ami o meu povo e aí Wallach nós precisamos considerar que o templo e a cidade foram destruídos exatamente por consequência da retirada dessa glória perfeito pastor Epaminonas quando nós complamamos os irmãos fazerem a leitura do capítulo 9 ao capítulo 11 é porque entre os estágios da saída da glória perceba o primeiro estágio o segundo o terceiro e o quarto estágio entre esses estágios tem acontecimentos com outras visões do profeta Ezequiel dentre eles pastor Epaminonas a visão daqueles sete homens em que um deles está vestido de linho com um tinteiro e uma caneta em algumas traduções bíblicas pode ser chamado do escrivão que dá a ordem para esses homens que são chamados de encarregados da cidade para que marcassem o povo de Deus para que eles fossem protegidos do juízo futuro após a retirada da glória do Deus e Deus do templo agora eu gostaria que o Albers chamasse a imagem pastor Epaminonas no vídeo que essa glória como o senhor bem deu a deixa agora há pouco a glória ela não tinha a intenção de deixar o templo ela não tinha a intenção de deixar o povo a dinâmica ela se dá ela entra sai e ela entra novamente e sai e percorre todo esse trajeto esse pátio de forma vagarosa como a própria bíblia nos traz percorrendo todos os santuários de Deus para que hoje eu e você e nós que estamos aqui estivéssemos lá e dizendo assim olha Deus ele nunca teve a intenção de afastar-se do seu templo de morar entre o seu povo e você está vendo uma imagem que o profeta Ezequiel muito possivelmente tenha visto ou se aproxime dela e ele vê essa glória partindo por aquelas portas de forma vagarosa até saltar pastor Epaminonas ao monte das oliveiras que está ali aproximadamente um quilômetro de distância do templo você está vendo aí de pausa e por favor álvia o monte das oliveiras onde o pastor Elisa acabou de explicar para onde a glória de Deus esteve de onde ela partiu para não mais voltar então nós temos aí um breve resumo de que Deus até no momento de retirar a sua glória no livro do profeta Ezequiel do capítulo 8 até o capítulo 11 ele demonstra para a humanidade que ele em certo momento ele quer permanecer mas as abominações são tamanhas que ele tem que deixar o templo muito bem nós precisamos também pontuar aqui que os judeus que ficaram em Jerusalém enquanto os cativos estavam na Babilônia eles estavam tendo o templo como na verdade um grande amuleto a fé dos filhos de Judá que ficaram em Jerusalém porque uma parte já estava no cativeiro e uma outra parte ficaram em Jerusalém essa parte que ficou que estavam diante do Sengor praticando abominações no templo essa parte que havia ficado eles estavam depositando a sua confiança inteiramente no templo olha só o que Jeremias diz no capítulo de número 7 versículo de número 4 o profeta Jeremias denunciando a religiosidade dos judeus profeta Jeremias denunciando os pecados dos seus compatriotas e dizendo para eles que eles estavam confiando no templo e não no Senhor Jeremias chega a dizer assim não confieis em palavras falsas dizendo templo do Senhor templo do Senhor templo do Senhor é este os judeus nunca jamais imaginariam que Deus iria permitir que o templo fosse destruído só não percamos de vista que enquanto os filhos de Judá eles estavam diante de Deus vivendo segundo os preceitos segundo as normas do Senhor a glória de Deus estava no templo não era pastor Elias e a gente observa aqui enquanto a glória de Deus ou seja a presença de Deus estava em Jerusalém no templo o templo estava de pé mas houve um momento que a taça da ira de Deus encheu não houve mais como tolerar a longa animidade de Deus chega um momento que ela que há um limite e a gente percebe esse limite aqui tanto é que em 587 Nabucodonosor os caldeus destruiu de uma vez por todas o templo com certeza e lembrando que o profeta Jeremias ele está falando isso com muita propriedade porque ele está lá em Jerusalém acompanhando todo o cenário de perto então está sendo um alerta de Deus e o que a gente vê aqui continuamente a misericórdia do Senhor muito manifestada a gente percebe pastor Epaminondas evangelistual que há uma grande superficialidade não só nesse tempo mas nós devemos trazer também uma aplicação para hoje que há muitas pessoas que se estribam em determinados segmentos religiosos e não pensam na sua mudança de conduta de vida não pensam na sua comunhão com Deus não pensam da forma como estão procedendo diante de Deus e em nome da religião em nome de alguns aspectos protocolares assim visíveis estão achando que estão procedendo conforme o agrado divino e isso é muito enganoso isso é muito enganador e a pessoa está trilhando por um caminho muito falso muito digamos que destruidor então nós devemos tomar cuidado e trazer essa aplicação para a nossa atualidade muito bem assim nós iremos concluir este segundo bloco nós temos atenção especial a este segundo tópico que trata exatamente da retirada da glória do Senhor eu quero convidar você a permanecer conosco nós iremos para um breve intervalo mas é bem rapidinho mesmo daqui a pouquinho nós estaremos de volta para o terceiro e último bloco deste programa que está imperdível olá meus queridos nós estamos de volta com o programa escola bíblica dominical para então concluir este programa analisando o terceiro tópico e o quarto tópico eu vou pedir ao nosso querido Albert Júnior que coloque aí na sequência os slides do terceiro tópico eu vou apresentar e depois eu quero que ele também coloque os slides do quarto tópico tá bom vamos lá neste terceiro tópico nós iremos estudar sobre o segundo templo e aqui neste tópico nós iremos estudar no primeiro subtópico o segundo templo no segundo subtópico o templo de Herodes no terceiro subtópico a presença do filho de Deus e nós já iremos agora também verificar o quarto tópico os slides do quarto tópico sobre o Senhor Jesus nós iremos também neste terceiro e último bloco analisar a explicação teológica que Jesus disse eis aqui está quem é maior do que Salomão quem é maior do que o templo nós iremos verificar essa questão e também o fim do templo e a presença de Deus hoje nós iremos fazer uma abordagem tanto quanto panorâmica neste terceiro tópico pastor Elias evangelista Wallach nós percebemos no bloco anterior que em 590 e 587 o templo de Salomão o primeiro templo ele foi destruído por Nabucodonosor consequência das abominações e da retirada da glória de Deus que já aprendemos nós iremos verificar que em 539 o imperador da Pérsia Ciro baixou um decreto em que estava portanto pondo fim ao cativeiro de Judá na Babilônia cumprindo-se a profecia do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos e os judeus começaram a voltar para a sua pátria para a sua terra em Levas sob a liderança de Esdras sobre a liderança de Zorobabel e sobre a liderança de Nemias daí nós temos no ano de 516 evangelista Wallach o segundo templo agora sendo inaugurado em 516 o segundo templo ele foi inaugurado por Zorobabel que era o governador e por Josué que era o sumo sacerdote da época ocorre que este segundo templo ele foi um templo reconstruído bem modesto sem a glória que havia no templo de Salomão sem o ouro que havia lá sem a prata sem o bronze sem toda aquela suntuosidade que havia no primeiro templo a casa era menor tanto é que houve um um choque cultural de realidade posto que os jovens que voltaram do cativeiro que nasceram na Babilônia que nunca tinham visto o templo mas que só ouviram falar quando viram o templo reconstruído aquela casa pequena se alegaram se alegraram festejaram porque nunca tinham visto o templo por outro lado nós temos os mais velhos pastor Elias e o Alak e Esdras descreve esse choque de realidade porque os mais velhos que tinham visto o templo de Salomão foram para o cativeiro e quando voltaram que viram aquela casa pequena eles choraram de tristeza e aqui nós temos esse segundo templo reconstruído e esse segundo templo é nesse contexto do segundo templo que surge uma das profecias mais poderosas do antigo testamento que é aquela de Agel lá no capítulo de número 2 quando Agel declarou que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira quando Agel profetiza isso quem sabe muitos não compreenderam não entenderam mas como essa casa é pequena essa casa não tem o ouro não tem a prata não tem o bronze que tinha a casa construída por Salomão esta casa não tem a nuvem da cavola de Deus da glória de Deus como pode esta glória esta casa ter uma glória muito maior Agel ele foi ali usado pelo santo espírito de Deus inclusive para exortar os filhos de Judá que estavam naquela condição uns tristes outros que nunca tinham visto o templo alegre mas Deus estava usando o profeta para profetizar sobre a vida agora daquele que é o rei da glória o rei da glória aquele mesmo descrito lá no salmo de número 24 verso 10 quem é o rei da glória o senhor dos exércitos ele é o rei da glória o rei da glória esta profecia ela indica e aponta para o senhor jesus e aí o ala que eu gostaria que você falasse sobre o templo de heróis porque muitos pensam que o templo de heróis seria um terceiro templo mas que abrindo a verdade heróis apenas reformou aquela casa que era pequena mais ou menos isso isso perfeitamente pastor com a minona nós estamos diante de uma circunstância fática que eu trouxe bastante interessante sobre o retorno dos cativos para jerusalém perceba que após eles receberem o decreto do imperador na época do imperador silo eles retornam e eles encontram aquele templo certamente destruído inacabado ou em reforma e eles também para o chapra menona sentem falta da arca do conserto eles sentem falta da arca da aliança encontrando no seu lugar somente o domo da rocha ou o cume da rocha uma peça rochosa no lugar onde se encontrava a arca da aliança mas eu gostaria que o álbum chamasse aí na nossa tela um vídeo que demonstra a jerusalém da época de jesus cristo a jerusalém da época de jesus cristo ela comporta o templo de heróis que nós estamos falando aqui uma obra suntuosa que se inicia 15 anos antes do nascimento de jesus cristo você vê jerusalém antiga da época de jesus você vê mais abaixo o tanque de siloé ao lado direito monstros oliveiras mais acima o jardim do jetstermen o tanque de betersda a fortaleza antônia e o palácio de heróis e no centro aquela maior construção arquitetônica está o templo de jerusalém gostaria que o alber aproximasse nossa tela nós estamos aí vendo uma imagem do alto da fortaleza antônia e ali nós enxergamos o santo dos santos o pátio o ato interior o ato exterior e toda a muralha mas aquela glória pastor paminoso pastor Elias que o pastor que o profeta ageu profetizava no capítulo 2 era referente a profecia da chegada de jesus cristo nesse ambiente onde ele é recebido enquanto criança enquanto ele é apresentado enquanto criança onde ele é apresentado enquanto jovem enquanto também adulto em que na oportunidade que tem conversando com seus discípulos um deles chega e diz assim mestre olha aquele templo e jesus muito sabidamente vai dizer assim em verdade lhe digo que não vai ficar pedra sob pedra daquele templo que nós vimos ali na tela muito bem jesus de fato era aquela glória maior que ageu estava profetizando e a interpretação equivocadamente que muitos fazem sobre a glória da segunda casa na maioria das vezes nada tem a ver pastor Elias com o contexto bíblico porque jesus é a glória vejam o que joão disse no capítulo 1 versículo de número 14 e vimos a sua glória a glória do unigênto do pai cheio de graça e de verdade e aí joão diz que ele habitou entre nós e a palavra habitar ali é a mesma expressão claro equivalente porque está escrita no grego equivalente àquela de êxodo capítulo 25 versículo de número 8 que deus diz que habitaria no meio do seu povo jesus portanto ele se tabernaculou e habitou entre nós e vimos a sua glória né e o verbo habitou entre nós e vimos a sua glória lá em hebreus capítulo 1 versículo de número 1 2 e 3 o escritório aos hebreus diz havendo deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas nos últimos dias falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e aí no verso 3 ele diz o escritório aos hebreus ele que é o resplendor da glória a expressão exata de seu ser portanto quando a geu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira a geu estava dizendo que a própria glória de deus agora personificada em cristo jesus estaria não somente ali no templo nos arredores do templo mas a própria glória de deus em pessoa a saber o senhor jesus cristo que é o rei da glória e aí pastor elias vamos comentar agora sobre esse quarto tópico sobre o senhor jesus e o templo gostaria que o senhor fizesse apontamento sobre essa explicação teológica trazida aqui pelo pastor ezequias soares muito bem pastor epaminondes evangelista alec nós vemos que todo o contexto do e todos os elementos e todo o propósito a razão pela qual foi construído e estabelecido o tabernáculo lá atrás e sucessivamente o templo tudo aquilo estava a ponta tanto de salomão quanto depois aquilo que foi chamado de zorobabel estava apontando para o templo personificado digamos para cristo lá na frente aquele que de alguma forma viria para eliminar essa conceituação ou esse modelo essa configuração de templo antigo de tabernáculo ou de culto nos moldes da antiga aliança ele vem agora ser digamos aquele que vem inaugurar uma nova dispensação um novo modelo de templo um novo modelo de culto e de alguma forma ele vem eliminar como já falamos esse modelo antigo em que sentido não que nós não tenhamos mais culto não que nós não congregamos não que nós não estejamos mais na necessidade de estar ou de ir ao templo porque nós temos sim essa necessidade inclusive quando o escritor aos hebreus que vem abordar muito sobre o contexto da antiga aliança ele vem evidenciar no capítulo de número 13 que o nosso culto agora não se dá mais por sacrifício não se dá por animal imolado não não se dá necessariamente por aquela subdivisão porque agora o véu já foi rasgado de acordo com Mateus nós agora temos acesso direto a Deus porque houve um sumo sacerdote que fez um sacrifício perfeito único e absoluto para que nós não pudéssemos mais estar naquele modelo antigo então nós vemos que a existência a necessidade de templo ela é uma realidade para o nosso tempo mas não no modelo nem nas configurações da antiga aliança para que nós não venhamos digamos que ser conduzido aquela ideia de que nós não precisamos mais de templo e aí nós vamos ser contraditórios porque a própria palavra de Deus é contra aquele movimento que nós já estudamos numa lição passada aí dos desigrejados aqueles que defendem a ideia de que não há necessidade de um templo físico e nós vemos a Bíblia provando ao contrário disso que é assim mesmo Jesus sendo assunto aos céus mesmo depois de acontecer o Pentecoste em Atos 2 a altura do versículo 46 a gente vê os discípulos indo ao templo e permaneciam continuamente cultuando ao nome do Senhor é claro que agora repito é uma nova configuração que inclusive está descreta no versículo 1 de Romanos capítulo 12 perfeitamente pastor Elias poderíamos então trazer aqui a discussão aquilo que Jesus disse a mulher samaritana você tem os samaritanos considerando o lugar de adoração o monte de jerezinho e os judeus consideravam o lugar de adoração qual era? Jerusalém e era no templo a grande questão que o pastor Elias está trazendo aqui muito bem e extremamente pertinente é que os judeus consideravam o único lugar de adoração o templo em Jerusalém tanto é que eles na profecia do capítulo de número 10 eles zombaram dos cativos que foram para Jerusalém dizendo que eles não tinham o templo mas Deus se apresentou a Ezequiel dizendo eu sou o templo deles eu estou como templo para eles Deus falando para os que estavam na Babilônia enquanto os judeus menosprezavam aqueles que foram para o cativeiro que na verdade Jesus quando no diálogo com a mulher samaritana ele diz olha o lugar de adoração não é nem em Jerusalém e nem no monte de jerezinho ele vai dizer que o verdadeiro adorador adora o pai em espírito e em verdade portanto onde tiver alguém adorando em espírito e em verdade ali estará o lugar de adoração porque no capítulo 18 de Mateus Jesus vai dizer onde estiver dois ou três reunidos no meu nome lá eu estarei portanto o lugar de adoração é o lugar aonde tiver um coração contrito e quebrantado e Jesus também disse o comentarista nos traz aqui Mateus 12 6 está aqui quem é maior do que o templo agora evangelista Wallach há muitas semelhanças entre o ministério de Jesus e o ministério de Ezequiel Ezequiel era profeta Jesus também era profeta Ezequiel profetizou que o templo que a glória do Senhor seria removida que o templo seria destruído e Jesus também profetizou lá em Mateus 24 sobre a destruição do templo de Herodes perfeito perfeito tem essa semelhança por conta de um aspecto escatológico ali o profeta Ezequiel ele profetizava certamente para a época já de Jesus Cristo mas também ele profetizava para uma época depois de todos nós então quando nós analisamos a situação aqui pastor Epaminhos e pastor Elias e eu retorno aqui a discussão da destruição do templo e nós temos que fazer um paralelo para a intenção do nosso comentarista da lição é que a condenação aqui é para o tipo de templo que eram utilizados que eram feitos por homens e certamente Jesus quando ele tem aquele embate ou debate com a mulher samaritana dentre outros exemplos que nós temos no novo testamento Jesus ele está nos convocando a prática da adoração agora e a prática da adoração ela não se limitava a um templo físico para você adorar ao templo físico mas ao mesmo tempo ele nos convocava a estarmos juntos como é que nós podemos estar juntos adorando se nós tivermos um lugar específico para isso então portanto nós temos que ter como aplicação prática hoje a minha igreja eu não preciso ir à igreja porque eu posso cultuar em casa mas ao mesmo tempo a mesma bíblia que nós estudamos aqui trazemos os exemplos de Jesus Cristo e a bíblia que diz congregar e congregar o meu povo muito bem nós portanto estamos chegando ao final deste programa nós aprendemos hoje de forma bem profunda através dos muitos slides que mostramos aqui para vocês e fica muito claro aqui que a glória de Deus ela saiu do templo por conta dos muitos pecados das abominações de Judá a glória ela partiu definitivamente do monte das oliveiras e fica também muito bem explicitado que o Senhor Jesus quando ele foi assunto ao céu ele partiu também do monte das oliveiras está lá em atos dos apóstolos capítulo de número um capítulo primeiro Jesus ele foi assunto ao céu e agora nós aqui de forma escatológica encerramos esse programa dizendo que a glória do Senhor profetizada por Ezequiel ela vai voltar no capítulo de número 43 nós iremos estudar ainda no templo escatológico do milênio que não é o templo escatológico da grande tribulação mas o templo escatológico do milênio nesse templo escatológico do milênio a glória a nuvem da glória de Deus ela voltará para estar sobre o templo e o Senhor Jesus no final da grande tribulação ele também voltará e ele voltará exatamente a partir do lugar que ele subiu do monte das oliveiras Zacarias no capítulo 14 versículo de número 3 está dito e profetizado pelo profeta Zacarias que o Senhor Jesus ele voltará gloriosamente pessoalmente para então pisar o monte das oliveiras de onde exatamente ele partiu de onde a nuvem da glória de Deus também partiu no capítulo de número 11 Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família desejamos que você tenha uma semana abençoada vindoura um final de semana muito mais abençoado ainda que todos os professores de escola dominical coordenadores sejam usados pelo Senhor para então transmitir a palavra de Deus nós queremos aqui louvar a Deus pela vida de todos os nossos telespectadores especialmente o Alex pastor Elias nossos professores de escola dominical coordenadores que desempenham um trabalho extraordinário aqui na nossa querida cidade Deus abençoe vocês os pastores de congregação Deus abençoe meus amados Deus abençoe o nosso pastor presidente pastor Salles a missionária Raquel que tem nos dado todo o suporte necessário para realizarmos este trabalho Deus abençoe também toda a nossa equipe que está aí por trás das câmeras fazendo com que este programa aconteça de forma tão maravilhosa e tão especial pastor Elias nos despeça em oração por gentileza vamos orar então maravilhoso eterno e bendito Deus nós te agradecemos Senhor pela tua fidelidade te louvamos ó Deus pelo teu sustento ó Pai tu tens nos abençoado tu tens nos guardado ó Pai tu tens alcançado cada vida ó Pai que está aí do outro lado cada família que todos sejam plenamente ó Pai fortalecidos na fé fortificado nessa caminhada cristã Senhor e que em todo o tempo este programa seja benção ó Deus para essas inúmeras famílias para essas inúmeras vidas as quais são um alvo desse programa que Deus os abençoe grande e poderosamente Senhor e que a tua bênção venha a ser sobre nós continuamente nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus e que Deus te abençoe